43 quintilhões, esse é o número de combinações possíveis em um cubo mágico. Você provavelmente já viu até isso em algum lugar, mas você sabe como que esse número é calculado e por que que é esse número? E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Jonathan, pode me chamar também de Xonathas, que é o nome aqui do canal. E eu trago vídeos de cubo mágico toda semana. Então já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e bora pro vídeo. Então vamos pegar aqui o nosso cubo mágico e também um caderno aqui pra gente poder fazer essa conta matemática. Mas não se preocupe porque você não vai ter que fazer nenhuma conta nesse vídeo. Eu só quero explicar pra vocês qual é o calculo matemático que a gente usa pra descobrir o resultado de 43 quintilhões. E o que a gente vai fazer aqui é uma coisa que a gente chama de análise combinatória, que é uma fórmula de calcular combinações de alguma coisa. Primeiro, vamos analisar o que nós temos aqui no cubo mágico. Nós temos três tipos de peças, né? Nós temos as peças de centro, temos as peças de meio, que são essas peças de duas cores, e temos também as peças de canto, que são essas peças de três cores, tá? Se a gente até desmontar aqui, ó, nós conseguimos ver fisicamente como que a peça funciona, né? A peça de canto, ela é fisicamente, tem três cores, e a peça de meio, ela tem aqui, ó, duas cores, tá? E a peça de centro, ela é única, né? Então ela tem só uma cor. A primeira coisa que a gente vai fazer no cubo mágico é ignorar os centros, porque o centro, ele sempre vai estar na mesma posição, independente da orientação. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, verde na frente, branco em cima, aqui do lado sempre vai ser vermelho, aqui laranja, atrás azul, e embaixo amarelo. Então, não importa em que ordem e quanto que eu gire o cubo mágico, sempre vai ser esse mesmo padrão, ó, deixa o verde na frente e o branco em cima, vai ser de novo vermelho, azul, laranja e amarelo, tá? Todos eles estão sempre na mesma ordem. Então, vamos pegar realmente a primeira peça que vai fazer parte do nosso cálculo. O primeiro exemplo que eu vou dar são dos meios. Eu tenho aqui, ó, 12 meios. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, mais 4 embaixo e mais 4 aqui na lateral, totalizando 12 peças de meio. E cada peça de meio, ela pode estar em 12 posições diferentes. Então, por exemplo, se eu pego essa peça de meio aqui, ó, ela pode estar aqui, pode estar aqui, 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 aqui. Então, em todos esses casos que eu mostrei. Então, significa que cada peça de meio, ela pode estar em 12 posições diferentes, tá? Eu não vou me atentar agora à orientação, se o branco, por exemplo, vai estar pra cá ou aqui pra cima. Eu só quero saber a posição dela. Então, vamos supor que essa peça, ó, ela vai ficar nessa posição. E aí, eu tenho mais 11 peças pra trocar de lugar. Então, olha só que interessante. Essa segunda peça aqui, agora, ela tem 11 posições pra ela poder estar. Porque se eu definir que essa peça vai ficar aqui, essa peça aqui, agora, tem mais 12 espaços, exceto esse, né? Sobra 11. E se eu for fazendo isso pra próximas peças, por exemplo, se eu pego essa outra aqui, ó, agora, ela tem mais 10 posições. Porque eu já defini que esses dois vão ser aqui. Então, ela tá aqui, ó, ela pode ir pra qualquer outro lugar, exceto esses dois. E a mesma coisa, se eu pego pra mais uma peça de meio, e vou indo, vou indo, vou indo, vou indo, até formar todas as 12 posições. Isso seria uma das possibilidades, né? Então, pra primeira parte da conta, eu vou ter o número 12, que é o número de posições possíveis, só que eu vou multiplicar ele pelo número de posições restantes das outras peças. Então, se eu tenho aqui, ó, 12 é o primeiro caso, se eu definir a posição da primeira peça, e a segunda peça, eu vou ter 11 possibilidades, a próxima, eu vou ter 10 possibilidades, depois 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8. Na matemática, a gente representa isso por 12 fatorial, que é a forma matemática de fazer 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, e assim por diante. E aí, depois, eu tenho a mesma coisa pros cantos. Os cantos, nós temos 8 peças, então, são 4 aqui e 4 aqui. E ela é a mesma ideia. Se eu pego uma peça de canto, eu tenho 8 posições possíveis pra poder colocar ela. E se eu definir que ela vai ficar aqui nesse espaço primeiro, a próxima peça que eu pegar, ela vai ter uma posição a menos, então ela vai ter 7. E aí, eu defino o lugar dela. A próxima peça que eu pegar, agora ela vai ter 6, e aí assim por diante. Então, eu faço a mesma conta. Eu vou ter 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, e assim por diante. Então, aqui na nossa conta matemática, eu faço esse 12 fatorial, vezes 8 fatorial. Que seria a mesma coisa de fazer 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Agora sim, nós vamos falar sobre a orientação. Vamos olhar primeiro os cantos. Cada peça de canto, ela tem 3 orientações possíveis. Então, esse canto aqui, ele pode estar orientado desse jeito, ele pode estar desse jeito, e ele pode estar desse jeito. Então, são 3 possibilidades pra cada uma dessas peças. Então, se eu multiplico cada caso aqui, eu tenho 3, vezes 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 3. Quando eu tenho a multiplicação de vários números iguais, você gera um expoente. Então, vai ficar, na verdade, 3 elevado a 8. Então, vou colocar aqui, ó, 3 elevado a 8. Mas calma aí, que ainda tem um detalhe muito importante, que vai transformar esse 8 aqui em outro número. E agora, vamos pros meios, que é a mesma ideia. Só que agora, eu tenho duas cores pra cada peça. Por exemplo, se aqui eu tenho o vermelho e o amarelo nessa posição, ele pode ficar nessa posição, ou eu posso aqui, ó, remover, e ele também pode ficar nessa posição. E lembra que no meio a gente tem 12 peças? Então, vai ficar aqui, ó, na nossa conta, 2 elevado a 12. Só que a conta ainda não tá pronta, e faltam dois detalhes muito importantes pra gente chegar no número certo. Porque se a gente multiplicasse esse número, ele daria aproximadamente 500 quintilhões. Então, ainda é um número muito fora do que a gente precisa. Mas calma aí, porque ainda existem uns casos impossíveis. E eu coloquei um exemplo aqui pra poder explicar. Vamos supor que a gente coloque aqui, ó, todos os brancos orientados pra um lado, todos os cantos amarelos orientados pro outro. Se eu orientei aqui todo o branco e quero orientar todo o amarelo aqui, eu preciso de todos os cantos orientados pra cima, certo? Só que, olha só, essa peça, ela não está orientada. E não existe nenhum algoritmo no cubo mágico, onde eu consiga fazer uma sequência de movimentos e consiga orientar apenas um canto, sem bagunçar os outros. Então, se eu orientei aqui 11 cantos, esse 12º canto, ele precisa, obrigatoriamente, estar nessa posição. Então, na verdade, eu não tenho 12 cantos livres, eu tenho 11. Porque o último canto, que é esse daqui, ele tem uma posição obrigatória, que é orientar de acordo com os outros cantos. Então, aqui na nossa conta, ao invés de ser 3 elevado a 8, ele vai ser 3 elevado a 7. E a mesma ideia funciona pros meios. Se eu tenho aqui, ó, todos os meios, nas suas posições corretas, eu não consigo orientar apenas um meio, como esse daqui. Porque também não existe nenhuma fórmula no cubo mágico, onde eu consigo orientar apenas um meio, sem bagunçar os outros. Tanto que no cubo mágico, quando você está resolvendo, você já deve perceber que isso também não acontece. Quando a gente vai fazer a cruz amarela, ela precisa, obrigatoriamente, não ter nenhum meio amarelo aqui em cima. 2, fazendo um L ou uma linha reta. E depois, 4. Não existem 3 meios amarelos aqui na camada de cima, pra você fechar toda a camada amarela. Então, a mesma ideia funciona aqui. Eu tenho 11 peças de meio, que são livres, pra estar em qualquer orientação. Só que essa última peça, ela tem uma orientação certa. Então, essa peça aqui, ela só pode ficar desse jeito, pra estar correta. Então, também aqui, ó, ao invés de ser 2 elevado a 12, na verdade, vai ser 2 elevado a 11. E pra finalizar, temos mais um caso impossível, que também não dá pra resolver no cubo mágico. Que é uma permutação de duas peças. Por exemplo, aqui eu tenho esse canto aqui, e também tenho esse canto. Eu preciso trocar eles dois. E mais nenhuma outra peça no cubo mágico. E isso é impossível de fazer. Não existe nenhum algoritmo, onde eu consigo trocar duas peças permutadas. Então, eu preciso trocar essas duas peças, sem dar mais nada aqui do cubo mágico. Então, se eu tenho duas peças aqui, tanto os cantos, como os meios, se tiverem também dois meios trocados, não dá pra resolver. Uma coisa que acontece nesse cálculo todo aqui, é que metade das vezes isso acontece. Então, pra solucionar, a gente vai pegar todo esse cálculo matemático, e dividir ele por 2. E aí, se a gente resolver esse problema aqui, nós vamos ter um número exato de 43 quintilhões, 252 quadrilhões, 3 trilhões, 274 bilhões, 489 milhões, e 856 mil combinações no cubo mágico. Só pra você ter uma noção do tamanho do absurdo desse número, se você fizesse um movimento por segundo, de todas as combinações possíveis no cubo mágico, você levaria cerca de 1.400 trilhões de anos pra fazer todas as combinações possíveis. E é isso aí, galera. Se vocês quiserem ver mais conteúdos assim, coloquem aqui nos comentários que tipo de vídeo eu posso trazer aqui pra vocês. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, e lembrem-se sempre de se inscrever em suas pessoas. Um grande abraço a todos, valeu, falou e tchau.